Música Neymar Jr. everybody Música Música Mosala is one of my good friends and he's doing something incredible since two years. Yeah, I tried to look at this player, at this player and try to, you know, I tried to reach That level. Música E no futebolzinho, o que você já sonha em ter conquistado assim daqui a cinco anos? Música Ah, uma libertadora, Sheffield League. Caralho! Música Be Holland for a day or be Mbappi for a day. Be Salah for a day or be Hazard for a day. What did you expect? Salah! Toma, 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 toma! Música Se acha que o seu som é bom? Sinta pressão, meu bem! Sinta pressão, meu bem! Lunei, seu papai! Lunei! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.